Estamos de volta, 7h25, este bloco começa com as programações da Expo Agro 2024. Já são 53 anos de festa para os valadarenses e também quem mora na região. Lucas Alves está de volta ao vivo, agora sim, Lucas, tratando assuntos específicos daí onde você está, no Parque de Exposições. É isso, Saulo. Estou aqui no Parque de Exposições José Tavares Pereira, que fica aqui no bairro São Pedro, em Governador Valadares. Essa movimentação toda do quarto dia da Expo Agro, este grande evento aqui da cidade de Governador Valadares. Muitas pessoas estão chegando agora, a gente pode ver aqui com as imagens do repórter cinematográfico Bob Alves, para a noite deste quarto dia. A movimentação continua a mesma para os estandes que estão a todo vapor nesses dias, e em especial hoje, o show, o show gospel, que é aguardado pela comunidade gospel. Hoje tem a cantora Valesca Maisa, a pastora Sandra Alves, que vai pregar e conduzir momento de oração, e a banda Morada. É o show gospel esperado por toda a comunidade gospel, que marca este quarto dia da Expo Agro. A entrada na área dos estandes, de segunda de hoje até a próxima quinta-feira, é gratuita. O evento organizado aqui pela União Ruralista do Rio Doce, desta segunda-feira até quinta-feira, não cobra a entrada, somente para os shows continua a cobrança, e deve ser acessada pelos interessados, pelo site autorizado. O show é previsto para começar logo mais, às 20 horas, e aguarda mais de 10 mil pessoas. Saulo, então, o stand e toda a movimentação da Expo Agro, ela continua diariamente, todos os dias, até o próximo sábado.